Ah, lembrando que é a meta, fechou, daqui a pouco tem ranqueada, essa daqui é a saideira do CS, tô aquecendo a mira, tô sentindo minha gameplay mais, mais solta. Calvo, Teus, Reaper, tá bom. Tá bom, tá bom, vambora, vai. E hoje é rumo ao Elite, rapaziada, tô com 5 mil pontos aí, mais ou menos. Lembrando que Elite pra pegar tem que ser 6 mil. É, porque vocês entram na minha frente. Uá, DLK, eu vi alguém relando o kit por aqui? Calma. Calma que eu acho que eu vi. Não, valeu não, cadê? Deixa pra mim, tropinha. Ah, droga! Ah, droga, eu fui muito com o CD ao pote, valeu, Timão, valeu, Timão. Foi quase, velho, é que eu entreguei, eu entreguei. Eu devia ter feito um gelo, mas se eu fizesse o gelo ia dar tempo do meu time matar, mané. É, mano, é que 10 e um sonho, né, vambora. Geral 84, confia, cê é louco, irmão? Cê sabe como é a sense desse telefone? É muito, muito alta, velho. É muito alta. Eu usava a sense no iPhone 8, se eu não me engano, era 89. Essa daqui, ela tá 70. E tá o dobro da que era lá. Eu acho que é costume, né, mano? Odeio jogar contra a desert, velho. Olha lá, morri pro Alegre, arroba o 2-6. Qualquer boteco dá tapa de desert quando atira primeiro. E se não der tapa de desert, o peito também mata. Devia ter puxado ela, a braba. Mano, salve pra Belém do Pará, Daniel. Salve Belém do Pará, meu parceiro Daniel aí, ó. Tamo junto, tropinha. Vambora, hein, chat. Deixa o likezão aí, faz a boa. Eu não sei de onde vem essa força. Caralho, tô liso, mano. Esse round aqui é horrível pra pegar desert. E agora, chat? Vou jogar de tom só, né? Tom-tom, vamos de tom-tom. Esse mapa aqui é de trocação muito colada. Se eu pegar desert, eu não vou arrumar nada. Oh, foi mal, meu parceiro. Me perdoa, mano. Tô viajando. Caralho, não salveu o amiguinho. Vê, chat. Tom-tom velha, mano. Derruba ninguém. Tem nem como. Pô, não tem um gelo pra cometer um ruchadão, tá ligado? E a Thompson só dá dano, não derruba. Pelo menos agora eu tenho moeda pra MAC, capa, colete e gelinho. Dois gelinho ainda, vambora. Vambora, amor. Até vou sentar direito aqui que eu não vou perder minha saideira, não. Nem a pau juvenal. E aí, Mikael? Salve, irmão. Valeu, Alex. Preciso de equipamento. Ah, ela voltou, minha. A mira pina muito, tá vendo? Principalmente o MAC-10, velho. Que? Como? Cara, eu só mantive, velho. Eu só mantive a bala. Eu sabia que ia dar capa, mas não deu. Roubou, me roubaram, velho. Vou roubar um kitzinho no meio do aberto aqui, ó. Doidão. Louco e sonhador. O cara tá pra lá. É a tropa do mantém, velho. Na hora que eu vi que a mira grudou na cabeça, eu só segurei. Porque geralmente quando acontece isso, mano, é bilhares. É só vermelho, entendeu? Porque, às vezes, eu não sei se vocês sabem, mas o Free Fire, ele tem umas porcentagens de dano, de... Da mira, assistência, no caso, grudar no peito, grudar na cabeça. É raro grudar na cabeça, mas quando acontece, moleque, é só vermelho. Só que a Mach-10, eu acho que eu já tinha rajado muito com ela e ela espalhou o tiro e não pegou nada. Se fosse o MP5 ali... Ele tentou colocar um Dimitri aqui? Esse cara tá de Dimitri? Quando foi o último que eu matei, Chad? Não foi o Alê, não foi o Teuzinho, Anjinho... Ou foi o Anjinho, ou foi aquele Id ali, sei lá, no Id o nome dele. Algum deles tava de Dimitri? Deixa eu ver. Não. É, o cara só botecou mesmo, ficou paradão lá. Resources here. Oh, louco. Aí, ó, grudou. Grudou, você mantém, tá vendo, ó? A mira grudou na cabeça, você mantém. Só que dessa vez deu capa, né? Caralho, os caras, vem como doido? A tropinha tá enguiçando. Perdemos, velho. Caralho, o Matheus trancou todo mundo lá. É, Matheus, rodou. Três a três, hein, tropinha? Três a três, irmão. Não é um a um, não é dois a dois, é três a três. Só um daqui vai sair campeão. E eu espero de coração que seja a gente, viu, meu time? Pelo amor de Deus. Óbvio, Balbal. Carapina. Capa três. Colete três. Gelo, gelo, gelo. Granada. Quebra gel, quebra gel. Comprei tudo que eu tenho direito, velho. Nossa, eu tô com arsenal aqui. E eu vou dar a vida, viu? Não vou nem abrir mira, coisa de doido. Tem um cara base? Eu acho que tem um garagem. Mira aberta, eu não sei nem porque eu tento, velho. Preciso de equipamento. Mano, o cara saiu bem na hora, velho. Meu Deus do céu, é de cair o cu da bunda, viu? Ai, como é possível, velho? É muito difícil, mano. Tipo, beleza. O cara tava de coquinho, dava pra eu ter matado ele. Mas é muito rápido, é muito rápido. A sense da mira aberta desse celular aqui é incontrolável por enquanto. Enquanto eu não ajustar ela. Ô, perdemos, velho. Ah, droga. Ah, droga. É, droga. Ô, fiz dez kills, irmão. Dez kills, irmão. Tá entendendo, velho? Não é uma, não é duas, nem cinco, nem seis, são dez.